É claro que a área de saúde não ficaria de fora dessa mudança toda tecnológica, o avanço da internet no meio da saúde, com as facilidades, e também a questão da cibersegurança, né? Tratamos aí de dados de pessoas, especificamente, e isso é muito importante. A gente vê que os papéis, as receitas, aquelas coisas todas ficaram de lado e a gente tem tudo de forma muito digital em todos os cantos, desde um receituário, né, para algum medicamento, até para a questão de divulgação, compartilhamento de exames e tudo mais. É um avanço muito grande no setor, muitas empresas investindo nisso, né, para ter também a proteção dos dados, além de você ter a facilidade que a tecnologia traz para você lidar com esse paciente, você conseguir desenvolver produtos e serviços com menor custo, tem a questão também do investimento na segurança, porque, afinal de contas, a gente trata de dados de pacientes e são eles todos sigilosos. Para falar sobre esse assunto, recebo o Leonardo Vedolin, que é vice-presidente de cuidados integrados da rede DASA. E eu sou o Rodrigo Boccardi, esse é o CBN Tecnologia Segura, o seu videocast sobre cibersegurança. Você tá ligado? Leonardo, muito obrigado por estar aqui. Tivemos uma mudança bem significativa com a história de teleconsulta, por exemplo, que a pandemia trouxe isso, as pessoas não podiam, você precisava do cuidado médio, você não podia ir ao hospital, não podia estar em contato com o médico. E aí surgiu teleconsulta e tantas outras ferramentas, acho que ali foi um pisão no acelerador para que o setor da saúde realmente se digitalizasse, digamos assim. Sem dúvida, antes de mais nada, obrigado, Rodrigo, CBN pelo convite, é um prazer estar aqui, poder falar sobre esse tema super importante. De forma correta, essa afirmação eu concordo. Pré-pandemia, já indica que a telemedicina iria ocupar um espaço super relevante na nossa vida, mas teve que haver uma pandemia como essa para que, de fato, a gente pudesse perceber o avanço que isso era necessário e, de certa forma, impactou nossas vidas de forma decisiva. E isso ficou, e eu não consigo imaginar que a telemedicina não vá continuar crescendo, porque, de fato, a experiência melhorou, as distâncias reduziram e, de fato, o paciente está com muito melhor cuidado agora com telemedicina. E não só a telemedicina nesse processo todo, a gente vê uma intensificação da tecnologia presente na área da saúde de várias formas. Telemedicina é um ângulo só, sem dúvida, existem outros. Eu acho que o setor de saúde, por isso, está um pouco atrasado em relação a outros setores, como finanças, varejo, ele ganhou mais tração nos últimos anos, na última década, especificamente, e aí a gente vê vários avanços em diversas áreas. A gente falou em telemedicina, a gente tem exemplos em inteligência artificial, a gente tem exemplos em robótica, em sensores, e tudo isso, de fato, está ganhando muita velocidade nos últimos anos e a tendência continue assim nas próximas décadas. Vamos tentar detalhar cada um deles nessa conversa aqui para você compartilhar com a gente. Eu queria perguntar o que são cuidados integrados. Cuidados integrados é uma forma nova de enxergar a jornada de cuidado dos nossos pacientes. O setor, tradicionalmente, ele encara a pessoa que tem um problema de saúde de uma forma muito isolada. Então, se eu tenho um problema de saúde agudo, eu vou num pronto-socorro de um hospital. Se eu preciso fazer um exame, eu vou num laboratório. Mas a informação de um não conversa com a de outro. Cuidado integrado é uma forma de fazer que a integração desses diversos pontos de contato da jornada ocorra de uma forma muito mais fluida. Enxergar a medicina e a saúde dessa forma é uma forma muito mais sustentável de a gente evoluir. a agenda para o futuro. Se tiver tecnologia presente aí na área da saúde, de todas as formas, se tivesse que escolher um ponto, um ponto onde você acha que a tecnologia, ela é, foi, está sendo, será fundamental na saúde? Acho que inteligência artificial, provavelmente ela é a principal, como potencial disruptivo, né? Comparável, provavelmente, com a internet. Comparável, talvez, com o surgimento de um chip. E ainda é muito cedo para saber exatamente o impacto total, mas ela tem o potencial para ser uma tecnologia muito subtiva para os próximos anos. Na área da saúde, a gente, apesar, a gente está falando de teleconsulta, mas a gente vai ter um profissional do outro lado, né? A gente sempre tem essa questão da humanização na área da saúde, isso é necessário, o papel do médico. De que forma você acha que a inteligência artificial vai impactar nesse setor? Ela provavelmente vai empoderar o médico para fazer, não só o médico, os profissionais de saúde para fazer aquilo que eles mais sabem fazer, que é o cuidado. Hoje, um profissional de saúde, invariavelmente, ele perde metade do tempo dele preenchendo o prontuário, respondendo o e-mail, trabalhos burocráticos que afastam ele do cuidado. Então, com muita alta probabilidade, a inteligência artificial vai fazer com que os profissionais fiquem mais próximos aos pacientes e impactem eles naquilo que eles sabem fazer melhor, que é o cuidado. Você acha que a inteligência artificial será capaz de identificar, diagnóstico, identificar doença, propor métodos de cura? Já faz isso, né? Ela já faz isso em diversas frentes. Acho que diagnóstico, ele foi o primeiro local onde a inteligência artificial ganhou relevância, fazendo diagnóstico precoce de doenças, ajudando o médico a tomar uma melhor decisão e a gente começa a ver isso em outras frentes também, como pesquisa clínica, educação médica, em outras frentes que são ligadas à área do cuidado. Tratamento também? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tem um exemplo de inteligência artificial que é muito poderoso no desenvolvimento de novas medicações. O tempo médio que a gente gasta para desenvolver uma medicação, ele pode facilmente passar de 10, 12, 15 anos. Por quê? Porque existem diversos requerimentos necessários para que essa pesquisa possa ser finalizada. Tendo uma ferramenta de tecnologia que encurte diversos processos que antes demoravam muito mais tempo, a gente pode eventualmente fazer uma nova descoberta em 3, 5 anos, o que a gente viveu agora na pandemia, quando a gente viu o surgimento de novas vacinas em pouco tempo. Vai deixar de existir o contato com o médico em algum momento? Em hipótese alguma, em hipótese alguma. Ele vai ser transformado, seguramente, mas eu não consigo imaginar um futuro no qual o profissional de saúde não vai estar tendo um contato físico com o paciente. O que te leva a crer isso? Levo a crer diversas coisas. Em primeiro lugar, aquilo que a gente escuta todos os dias, eu sou médico, como o paciente precisa de amparo, como os pacientes precisam de cuidado em horas mais duras, e eu não consigo imaginar a inteligência artificial ocupando esse espaço. Ela vai ajudar, ela vai encurtar distância, ela vai fazer com que o papel seja preenchido pela máquina, mas eu não consigo imaginar outras atividades mais de empatia, por exemplo, serem substituídas. Eu queria entrar nessa questão aí, até porque da questão do nível de segurança da própria internet ou da tecnologia e também questionar um pouco você sobre isso. Esse fator contribui também para que o paciente, para que o papel do médico, ele seja importante, porque há uma desconfiança por parte do paciente em si em todo o processo. Mas antes disso, só conta para a gente esse caso que vocês têm de inteligência artificial sobre câncer de mama. Boa. A gente criou na DASA em 2017 um núcleo de inteligência artificial, formado por profissionais de diversas formações, médicos, cientistas de dados, engenheiros de computação, e a partir desse time nós criamos vários modelos, durante vários anos testando. Alguns desenvolvidos dentro da própria companhia e outros com parceiros estratégicos, sejam nacionais ou internacionais. E depois de vários experimentos nós conseguimos desenvolver um modelo que tem uma função fundamental que é rodar todos os dias uma revisão de 10 mil exames que são feitos dentro da companhia para detectar precocemente casos de potenciais cânceres de mama. E ao fazer isso, não só fazer o diagnóstico precoce, fazer um alerta para que o médico possa ser acionado, o médico da paciente possa ser acionado quase em tempo real, para que uma decisão possa ser tomada. E na prática que isso acontece, o tempo médio entre o diagnóstico e o tratamento, que muitas vezes passa de 60, 90, 120 dias, está sendo encurtado para quase uma semana. Então, eu acho que esse é um dos... Vocês têm vários exemplos emblemáticos, mas esse acho que é o mais impactante. A essência é trabalhar dados. É usar o dado, transformar o dado numa informação, e a informação numa ação que muda o desfecho. Eu acho que é o conjunto dessas três grandes etapas da jornada. Isso dá para fazer nas mais diversas áreas da saúde. Sem dúvida. Dei um exemplo aqui em mamografia, mas a gente faz o mesmo em cardiologia, fizemos o mesmo em doenças da horta, então o espaço aqui para desenvolvimento é imenso. E aí a gente está trabalhando basicamente em prevenção e possibilidade de cura para determinadas doenças. Prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento de doenças. São as três grandes áreas. Voltando ali naquele ponto que a gente estava discutindo, que eu acho importante isso, a presença do médico sempre ali. Porque a gente sabe que o ser humano precisa, ele vai querer ali, o paciente vai querer ter a presença do médico, mas também tem essa questão da não plena segurança sobre a tecnologia. Eu acho que esse é um tema super relevante, de que forma a informação de um pontuário eletrônico pode afetar a confiança entre a relação médico-pacente. Se uma vez rompida, a gente tem evidências já históricas de que o cuidado não vai ser o mesmo. Então tem várias coisas que têm que ser endereçadas aqui. O primeiro, acho que mais básico, é a legislação. Quer dizer, ter um país com a legislação vigente que possa regrar o funcionamento das coisas. Acho que isso nós temos aqui no Brasil. Segundo, tem que haver um sistema de controle por parte das empresas para que a informação seja violada. Isso envolve investimento em tecnologia, bancos de dados, sistemas de segurança de informação. E o terceiro, uma conduta ética e moral dos profissionais e dos pacientes para que somente aquela informação que possa ser compartilhada com o consentimento do paciente assim seja feita. Então, dei três dimensões aqui de um ponto super relevante no dia de hoje. E você acredita que a gente vem numa crescente, teremos uma crescente pelo que a gente tem de tecnologia hoje, com mais conhecimento para o paciente, eu estou dizendo até para o cidadão comum, de que a gente possa ter uma confiança maior? Sem dúvida. Eu acho que do ponto de vista de reconhecimento das pessoas, das empresas e da nação, eu consigo imaginar isso evoluindo bem. O que eu tenho uma certa dúvida é mensurar o impacto de eventos cibernéticos externos e o potencial dando disso. Isso a gente não controla. A gente controla sobre o nosso controle, que é a informação que a gente tem, a forma como a gente faz o investimento. Agora, ataques cibernéticos externos é um tema super quente também. Qual que é o nível da segurança hoje na internet, na área da saúde, a seu ver? Ele é, eu diria que ele é moderado para alto, varia de setor, de empresas, mas todas as empresas, invariavelmente, elas têm noção de que o vazamento de um dado sigiloso, de um controle eletônico de um paciente, com informações sobre estado de saúde ou eventuais problemas, ele é muito duro para aquela instituição. Então, o nível de investimento e atenção a esse tema é muito alto. Por que ele não é 100% ainda? Quais são os desafios? Acho que é maturidade, maturidade, quando a gente olha as escalas que medem maturidade tecnológica, a gente vê que a saúde está evoluindo de níveis muito baixos para níveis intermediários e estamos agora na última etapa, que é se aproximar dos níveis mais altos disponíveis. O investimento em tecnologia para desenvolvimento de novos produtos, serviços, que a gente discutiu mais cedo aqui, sobre capacidade de tecnologia, de resolver problemas, de trazer facilidade para o paciente. Esse investimento, ele é proporcional, ele é igual àquele investimento que é feito na segurança? O que eu posso dizer é que cada vez mais o investimento em tecnologia está crescendo nas empresas de saúde, por várias razões. Segurança de informação é uma, mas ela não é a única. Existe uma outra vertente do investimento em tecnologia que é expandir as ações para que a jornada dos pacientes seja mais fluida e isso envolve ter investimento em plataformas, em governança de dados, então tem um outro caminho aqui, que de fato o setor está um pouco atrasado em relação a outros segmentos da indústria. Mas não há dúvida que o investimento está crescendo e ele é bem robusto. Em ambas as frentes, você acredita? Tanto no desenvolvimento de produtos e serviços como na questão da segurança? Em ambas as frentes. Tem que estar atrelado. Não tem como imaginar uma empresa querendo desenvolver novas linhas de cuidado, novas jornadas fluídas e estar vulnerável em tecnologia de insegurança, por exemplo. Por outro lado, investir somente em segurança sem resolver o problema da experiência do usuário certamente é um desafio competitivo para aquela empresa. Então é um balanço entre os dois, é claro que isso flutua conforme cada ciclo estratégico das empresas, mas os dois estão ganhando tração. Estou conversando com o Leonardo Vedolin, VP de Cuidados Integrados da DASA. Até que ponto a tecnologia tem responsabilidade nesse processo que a gente vive de consolidação do mercado de saúde? A gente vê grupos comprando outros e se consolidando como grandes grupos na área de saúde? Acho que o setor de saúde é um setor que está passando por um momento mais difícil, conjuntural, por várias razões, e não é o único e não é só no Brasil. A gente vê outros exemplos fora do Brasil. A Alemanha, que tinha um gasto do PIB em saúde 8,9, está com 10,12. Estados Unidos, que era 15,16, está 18,20. E o Brasil não é diferente, a gente não é uma ilha aqui, a gente está conectado com todo mundo. Então em mercados que têm esses desafios conjunturais e com muita oportunidade de desenvolvimento, é natural que ocorram movimentações nesse sentido. Então eu considero isso natural e a tecnologia é mais um habilitador desse movimento, seja para empoderar empresas tradicionais a continuar se desenvolvendo, ganhando vantagem perspectiva, seja para permitir que empresas pequenas, novas, startups, também ganhem relevância. Eu acho que é uma dinâmica super favorável. Mas da consolidação, como é que você vê o papel da tecnologia? É uma busca por alguém que se desenvolveu mais tecnologicamente? De novo, eu vejo a tecnologia empoderando e fortalecendo empresas já bem instaladas, por várias razões, e vejo ela também dando força para novas empresas. E aí o movimento de consolidação vai acontecer em maior ou menor velocidade, dependendo dessa dinâmica. É claro que em momentos de mais baixa liquidez, como a gente passou recentemente agora no mundo, a dinâmica pode talvez perder um pouco de velocidade. Mas invariavelmente em mercados que são em transformação, o movimento de consolidação é natural e vai continuar acontecendo. E a tecnologia tem ajudado para deixar o setor um pouco mais sustentável? A gente ouve muito sobre o setor, as dificuldades, por que a tabela SUS, por que isso, por aquilo, não sei o que, enfim, apesar de todo mundo achar também tudo muito caro, os planos e tudo mais, a tecnologia, ela salva nesse momento? A tecnologia é um grande aliado nessa jornada de deixar o sistema mais sustentável. Estamos lá? Não, ainda não estamos lá, a gente está caminhando até esse lugar. Por quê? Porque o setor de saúde não é um setor peculiar em relação a outros setores. Então a tecnologia certamente tem um papel relevante em deixar ele mais sustentável ao longo do tempo e de que maneira? Melhorando a experiência dos usuários, reduzindo o desperdício do setor e obviamente aumentando um ponto que é super relevante, que é a forma com que os dados saiam de um ponto da jornada para o outro, entre quem paga o sistema e quem presta serviço e o usuário, por exemplo. Então essa dinâmica do dado habilitado por tecnologia certamente deixaria o sistema muito mais sustentável que ele é hoje. Agora, se for levar em consideração a comparação com o setor público, aí a gente vai ter uma diferença muito grande. Sua avaliação com relação a isso? Eu acho que o setor público no Brasil tem várias vantagens e vários pontos para serem festejados. É um sistema que tem um modelo de atenção primária muito forte e até reconhecido mundialmente como sendo muito valorizado, passa por dificuldades, como qualquer área da economia que precisa de um investimento maior ou menor. Mas do ponto de vista tecnológico? Tecnologicamente eu acho que sofre um pouco mais, porque o apetite do setor privado para investimento em tecnologia costuma ser maior. E eu acho que isso é natural, até pela dinâmica dos dois setores. Mas a gente tem bons exemplos no Brasil de uso de tecnologia no setor público. Eu acho que a pandemia mostrou isso e a gente tem várias, especialmente na área de ciências de desenvolvimento ligadas à saúde, educação. Então eu não vejo um futuro muito mais difícil para o setor público que privado. Eu acho que os dois têm os seus momentos de desenvolvimento maior ou menor, mas em ambos a tecnologia é fundamental. A gente fala em tecnologia e essa modernização toda no sistema de saúde, num país do tamanho do Brasil que a gente sabe das diferenças que existem, inclusive até do acesso à internet mesmo. Como lidar com isso? A gente vai ficar torcendo por uma evolução de todas as áreas, para que as pessoas tenham esse acesso digital mesmo, de forma plena e efetiva, ou a gente vai acabar enxergando uma desigualdade maior nessa questão do atendimento médio? Eu acho que a tecnologia tem um papel super relevante a aumentar o acesso, sem dúvida. No Brasil e em outros países do mundo, o Brasil tem um desafio adicional pela sua característica geográfica, pelos seus diferentes estratos sociais e econômicos, sem dúvida. Por outro lado, o Brasil é um país no qual o empreendedorismo é muito forte e a tecnologia como habilitador de empreendedorismo, ela tem um papel também relevante nisso. Então, eu sou bastante otimista em relação ao potencial impacto do acesso, da tecnologia no acesso ao longo dos anos. É um processo de médio e longo prazo, sem dúvida. Hoje, somente um em cada quatro brasileiros tem um plano de saúde, três em cada quatro não tem. Isso está estável há 10 anos, 15 anos. Então, tem um trabalho longo a ser feito aqui, sem dúvida. O que vocês têm feito por isso, por essa integração? O que vocês encontram de barreira e obstáculo para poder chegar nessas pessoas, aumentar o número de clientes de vocês? Eu acho que como todo setor, as empresas passam por um momento de muita transformação. Depois de algumas décadas muito focadas em fazer atendimento específico numa área ou em outra, as empresas começaram a perceber que somente isso não vai ser suficiente para que a gente ganhe relevância no futuro, vantagem competitiva. Então, no nosso caso em especial, a gente entendeu que criar uma estratégia que possa integrar o cuidado entre diversos ativos que estão presentes dentro da nossa jornada, hospitais, laboratórios, é uma forma de ganhar muita relevância, muita velocidade, muita escala e, ao mesmo tempo, reduzir o desperdício. Porque se eu tenho toda a jornada integrada dentro do mesmo modelo estratégico e uso tecnologia para fazer com que a experiência dos usuários também melhore, eu tenho as duas faces de uma vantagem competitiva relevante. Então, em grau maior ou menor, as empresas têm encaminhado nesse sentido. De fato, é um momento nesse agora que a gente está vivendo aqui mais difícil, mas pelo outro lado é uma oportunidade gigantesca. A gente olha o setor, é um setor que emprega muita gente. Ele vai ter um crescimento de pessoas procurando ele ao longo do tempo, sem dúvida, porque as pessoas estão envelhecendo mais, cada vez tem mais tecnologia nova sendo implementada. Então, é um setor que passa por um desafio temporário, mas com muita perspectiva boa para o futuro. Essa mudança toda que a gente já viu até aqui, tivemos mudança de comportamento de profissionais envolvidos na área, no jeito de fazer, é claro, muito óbvio, mas estou querendo ir além. A gente teve substituições de cargos e profissões dentro da medicina, dentro da área da saúde, por conta da tecnologia? Sem dúvida. A gente vê isso com muita clareza dentro da nossa operação lá. Quer dizer, hoje tem um grupo de médicos, por exemplo, que se formaram sendo programadores. Então, a capacidade que tem um profissional desse, que entende as bases da medicina e, ao mesmo tempo, codifica e programa linhas de inteligência artificial, por exemplo, abre uma avenida de desenvolvimento extraordinária. E se tem um, tem dois, tem dez, tem cinquenta, mil, potencialmente, vão ser atraídos para estar nesse mundo. Então, a tecnologia tem esse papel, por um lado. Por outro lado, como a solução do problema passa, obrigatoriamente, por criação de plataformas, o setor de saúde, que é um setor quase que exclusivamente ocupado por médicos, enfermeiras, administradores, hoje tem cientistas de dados, engenheiros de softwares, pessoas com formação de tecnologia mais variada, segurança de informação. Então, é um setor que atrai um número muito alto de profissionais olhando de tecnologia de informação. Então, dois exemplos de como, de fato, as relações estão se transformando. Tem mão de obra disponível para isso ou não, né? Eu acho que o Brasil está evoluindo bem. A gente passou por um momento mais difícil, talvez há dois, três anos atrás, ali naquele período da pandemia. hoje a gente vê um pouco mais acomodado, mas olhando para o futuro e em especial de outros países, é bem provável que a gente vai ter carência de profissionais capacitados no futuro, especialmente com origem de tecnologia, especificamente sem esses dados. Eu acho que aqui tem um caminho de desenvolvimento extraordinário, né? De pessoas que possam ter inteligência analítica perante a um número muito volumoso de dados, transformar esses dados em informações que sejam acionáveis. E aí é um prato cheio para quem está com essa... É, tem sido comum nessas nossas conversas aqui, das mais diversas áreas que a gente fala, né? Que envolve a tecnologia, a segurança da tecnologia e o grande apelo é para isso, né? Para a formação de mão de obra qualificada nesse setor. Eu queria que você deixasse aí como dica para quem está ouvindo a gente e busca uma oportunidade no mundo hoje atual, que a gente não sabe que formação a gente busca exatamente. Na área da saúde, qual é a sua recomendação? Onde não vai faltar emprego para essa pessoa? Aquela pessoa é aquela que fizer o quê? Aquela pessoa que entender que medicina, ela precisa de tecnologia sem dúvida, mas ela nunca pode abrir mão do cuidado, né? A gente percebe uma formação cada vez maior de pessoas que entram na medicina, sejam médicos ou não médicos, né? Muito com uma ideia de aplicar novas tecnologias, novas terapias e muitas vezes esquecem, né? Que a essência da saúde é o cuidado, né? É empatia, é o manejo da dor, é a escuta ativa e eu acho que tem uma característica de profissionais hoje que tem essa visão. Meio quanto intuitivo isso num momento como hoje, mas profissionais que usem tecnologia por um lado, mas que entendam que isso é fundamental, certamente terão espaço relevante no futuro do Brasil. E se pudesse se dedicar e especializar na questão da tecnologia na parte de gerenciamento de dados, você tinha colocado um pouquinho antes, eu queria entrar mais nessa parte técnica aí. É. Além desse primeiro ângulo, acho que tem um segundo que é, de fato, ciência de dados. Porque o setor de saúde, ele gera muita informação, né? Informação que vem de pontuários eletrônicos dos hospitais, informação que vem das plataformas que o paciente usa no seu iPhone, no seu aplicativo de preferência, informação que vem de mídia social. Então, o número de informação, ele é extraordinário. O que o setor não faz ainda? É organizar esses dados de uma forma lógica e extrair dali algo que seja acionável, né? Então, um cientista de dados, um engenheiro de computação, pessoas com esse nível de informação, que possam entender o valor do dado, criar lógicas a partir desse dado que possam ser aplicáveis à prática clínica, certamente vão ter um papel decisivo. E um papel imenso nos próximos anos. Eu não sei se dá para dizer, só para a gente finalizar, como é que você enxerga daqui a cinco anos a tecnologia na medicina? Como é que isso vai mudar para mim? Eu vou continuar indo ao consultório do médico, o médico vai trabalhar tudo digitalmente ali, eu vou marcar uma consulta, vou para um hospital, vai ser tudo mais digital. E aí, quando for o caso de entrar num centro cirúrgico, ele vai ser mais robotizado? Como é que você imagina de uma forma sucinta? Mais espaço de tecnologia em cinco anos, sem dúvida. Ambientes mais híbridos. Então, não será, na minha visão, sobre fazer uma consulta digital ou no consultório do médico. Serão as duas coisas, em momentos distintos, para necessidades distintas, né? Haverá uma cirurgia fora de um bloco cirúrgico de um hospital tradicional? Talvez sim, procedimentos mais simples. Mas eu não consigo imaginar que não exista um centro cirúrgico supercapacitado. Mas, provavelmente, com um robô ali dentro e com painéis digitais de alta tecnologia. Então, mais espaço para tecnologia, com ambientes mais híbridos. É assim que eu enxergo. E aí, com um custo menor, essa é a ideia, e que possa ampliar o acesso. E com mais segurança para o paciente. Acho que esse é um ponto que é super relevante também, né? Não faz nenhum sentido aplicar a tecnologia sem que a segurança do usuário aumente, né? Então, também tem isso nesse ponto final. Queria agradecer. Leonardo Vedolin, VP de Cuidados Integrados da DASA. Obrigado, Rodrigo. Um prazer estar aqui contigo. CBN Tecnologia Segura tem roteiro e produção de Leopoldo Rosa. Toda semana tem um episódio novo nas plataformas aí de áudio, nas plataformas digitais de áudio e vídeo. Eu sou Rodrigo Boccardi, CBN Tecnologia Segura, e agradeço aí a sua atenção. E aí, por favor. Obrigado.